Olá, pessoas! Sejam bem-vindos! Olha eu aqui novamente. Nós já nos encontramos lá em Psicologia da Educação 1. É um prazer estar no curso de Pedagogia EAD, trabalhando com vocês, discutindo mais um pouco sobre o humano, sobre o desenvolvimento. E essa disciplina foi pensada com muito carinho e muita atenção, muito cuidado. E para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Ana Paola, enfim, eu espero que todos vocês já me conheçam. Se não, dá uma olhadinha lá no YouTube, estão lá os vídeos, as nossas rodas de conversa, sintam-se motivados para ver as nossas rodas de conversa do semestre anterior, enfim, da disciplina anterior, né? E venham, venham nos conhecer um pouco mais, mas eu sou psicóloga e fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, tudo na educação. Então, estou muito aqui. E vou dizer para vocês que Psicologia da Educação é o meu tema de vida ainda. Aí a vida toda eu estudo essas questões. E mais do que isso, né? A Psicologia da Educação na formação dos professores. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui, realmente. E como que eu penso em nossa disciplina, então? A gente sempre fica se questionando enquanto professor, nossa, o que será que é interessante? O que será que é importante? E essa disciplina foi pensada em cima de três eixos principais. Nós vamos começar. Lá na nossa unidade de estudo 1, acessem lá no Moodle, né? Vocês já estão aí no Moodle, se vocês estão me vendo, vocês estão aí no Moodle. E a nossa primeira unidade, nós vamos discutir um autor que nós já vimos lá em Psicologia da Educação. Por isso que eu estou dizendo para vocês olharem nossas rodas de conversa. Que é o Gé Piaget, né? O suíço Gé Piaget. E por que nós vamos discutir o Piaget? Porque o Piaget estuda a cognição humana, né? E nós vamos principalmente olhar do Piaget, e depois vai ter aí uma videoaula bem legal para vocês assistirem, espero que vocês gostem, sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget. E a importância que eles têm para a educação, né? O entendimento, mais do que nunca, é essencial que a gente olhe para esses autores da Psicologia da Educação para nos ajudar a entender a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso adulto que está aí na escola. Então, essa vai ser nossa primeira unidade de estudo sobre o Piaget e a cognição humana. Na segunda unidade, nós vamos voltar para um autor que eu particularmente gosto muito, não que eu não gosto do Piaget, né? O Piaget também tem um pouquinho do meu coração, né? Mas nós vamos estudar o Vigotsky. Nós vamos estudar o quê do Vigotsky? Os processos de ensino-aprendizagem. E para isso, gente, olha que eu lutei, hein? Escrevi um e-book sobre isso. E também vai ter um vídeo sobre o e-book, então eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas o que nós vamos discutir? A importância da mediação para a constituição humana, a importância do outro, a importância de você aí, que vai ser professor, para a aprendizagem e para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, é isso que a gente vai ver lá na unidade 2. Já na unidade 3, a gente vai fazer uma discussão que une escola, fracasso e aprendizagem. Por quê? Fracasso escolar é um tema muito recorrente, muito importante ser debatido. Mas nós não temos que pensar no fracasso. O que nós temos que focar? É na aprendizagem. E tanto o Piaget quanto o Vygotsky, das unidades anteriores, vão reforçar isso, da importância da escola ser um lugar de aprendizagem. E para essa terceira unidade, nós vamos trabalhar com um autor que se chama Charles Raddy. O Raddy é um autor da avaliação psicológica, né? Não da avaliação psicológica, da avaliação educacional mesmo. E que faz uma discussão muito interessante, né? E ele fala que a gente tem que pensar bem a educação para levar o sucesso dos nossos alunos e não o fracasso. Mas eu vou parar de falar e vou deixar para vocês irem lá, lerem o Raddy, procurarem mais coisas sobre ele também, porque é um autor bem interessante. E para que a gente, enquanto professor, invista, lute e acredite na aprendizagem. Acho que a grande palavra da nossa disciplina é a aprendizagem. Todos aprendemos. O que precisamos é das mediações e das interações corretas. Um abraço, quer dizer, um beijo. E nos vemos. Espero vocês lá no Moodle. E nos vemos.